Trump versus Sanders e Biden. Os Estados Unidos devem seguir na mão dos conservadores ou parar com os democratas. Pessoal, sejam bem-vindos a mais um Ring da Pan. Hoje estamos mais uma vez sem mediador. Meu convidado aqui é o vereador Fernando Holliday. Olá. Carlito Neto, historiador e youtuber comigo. E o tema de hoje é Trump contra Sanders, ou contra o democrata que venceu as prévias ali, ou o que está popular ali. Eu tenho certeza o preferido do Guga aqui é o Sanders. Qualquer coisa para mim contra o Trump é preferido. Porque ele é mais socialista, mais radical e ele é mais irracional. Como o Sanders, já vou começar fazendo minha exposição inicial, como o Sanders passa vergonha nos debates e passa vergonha nas entrevistas com uma pergunta muito simples. Quanto vai custar? Ele não sabe dizer, ele defende uma política pública, tanto do tuition free, que é basicamente para abolir as dívidas ali de todos os estudantes. Um populismo para ganhar o voto do americano mais jovem, que está endividado com as universidades. E também um populismo na saúde, falando que vai defender um sistema universal de saúde para todo mundo. Só que não diz o quanto vai custar. Ele simplesmente dá a resposta, ah não, Wall Street vai pagar. É fácil, não é a mesma coisa eu chegar aqui, fazer uma proposta. Não, todo mundo vai ter um salário mínimo de 5 mil reais e a Faria Lima vai pagar. Então é muito simples fazer uma política pública quando você não diz qual é a fonte do dinheiro, quanto vai custar e ele gagueja e ele é incapaz de dizer. Mesmo ele já tendo sido gestor, mesmo ele já estando na máquina pública e sabendo que não dá para fazer o que ele está falando, ele deliberadamente mente falando que dá para fazer, falando que dá para aprovar, falando que tem orçamento e que tem receita sem apresentar um número sequer. Olha, por mais despreparado que você possa taxar o Sanders... Não, quem quer taxar é ele. Por mais que você possa tentar fazer essa narrativa de querer despreparar, não existe ninguém na política mundial mais incompetente, mais sociopata, mais perigoso do que o Donald Trump, meu amigo, que você está aqui defendendo. Na política mundial? Na política mundial, pelo menos nos países ocidentais, democratas. Não, claro, não estou falando de uma ditadura qualquer, mas sim, entre os países democratas, o Bolsonaro, já que você está fazendo essa piadinha, no ano passado, no jornal francês, ele fez o ranking dos políticos que seriam as maiores piadas do mundo, o Bolsonaro superou o Trump, parabéns, Bolsonaro, mas o Trump está ali nas cabeças. Agora, não existe ninguém mais incompetente do que o Donald Trump, inclusive, se você quiser aprender um pouco sobre ele, tem um livro chamado Fear, medo em inglês, do Bob Wood, do Bob, do jornalista do Washington Post, que fez aquela cobertura, Bob Wood, eu não sei o sobrenome dele direito, que você simplesmente vê naquele livro, sobre o primeiro ano do Donald Trump, o quanto ele é perigoso, o quanto todo mundo em volta dele, inclusive os auxiliares dele, temiam que esse sujeito virasse, se tornasse e permanecesse presidente por quatro anos, como ele está permanecendo. O tipo de descrição que fazem dele no livro, chamam ele de dono de uma natureza errática, isso os auxiliares dele, a gente em volta dele, isso veio de gente que convive com ele. Chamaram ele de um ignorante, um idiota, incapaz de aprender qualquer coisa, um presunçoso, estúpido, retardado, louco, perigoso, distraído, incapaz de ouvir alguém por mais de 30 segundos, uma pessoa viciada em televisão, um traiçoeiro sem escrúpulos, desleal, inescrupuloso, um governo que mente, um governante mentiroso, a fucking liar, é uma das coisas que ele mais ouviu sobre o Trump. E a gente tem esse sujeito hoje no comando do país, que é o país que comanda, que lidera ainda a economia global. É um perigo para todos nós, eu já falei muito agora, por favor. Eu acho engraçado você falar desse perigo do Trump, mas onde é que de fato nós vimos algum risco à democracia americana, ou algum risco ao mundo enquanto ele esteve no poder? Ele, olha, pelo amor de Deus, em 2016, o meu público é testemunha, eu fui contra a eleição do Trump, eu apoiei dentro do partido republicano. Não, não, nas prévias republicanas eu preferia que o Marco Rubio tivesse ganhado. Quando o Trump ganhou, eu achei que a Hillary fosse uma melhor opção e eu fui obrigado a reconhecer o meu erro depois, porque os Estados Unidos cresceu 2% ao ano. No ano passado, eles conseguiram o menor índice de desemprego desde 1969, ou seja, nos últimos 50 anos, os Estados Unidos nunca teve um desemprego tão baixo como esse e os mais beneficiados, adivinha quem foram? Os negros e os hispânicos. Enquanto isso, o Sanders, do outro lado, representa justamente tudo aquilo que a esquerda mais criticou no Bolsonaro. 30 anos de congresso, 3 projetos aprovados, o mais importante foi a mudança do nome de Corrê de Vermont, o estado no qual ele é senador. Pelo amor de Deus, ele não tem nada de irrelevante ao longo de toda a sua história. A maioria dos seus projetos ou são inocuos, ou não servem pra nada, ou foram considerados inconstitucionais. Um deles, por exemplo, mais recente, foi uma moção contra uma possível declaração de guerra contra o Irã, sendo que nos Estados Unidos, a responsabilidade de declarar uma guerra é exclusivamente do presidente da república, e os legislativos nada podem fazer, e o Sanders sabia disso. Mas mesmo assim, foi lá, apresentou a moção, tentou aprovar só pra fazer um populismo barato. O mesmo populismo que vocês criticavam na direita brasileira, agora aparece na extrema esquerda americana, só que dessa vez... Aí você que critica, porque do outro lado você se cala. Na verdade ele tá chamando de extrema esquerda, porque é assim que a mídia americana chama o Bernie Sanders, né? Ele seria um social-democrata, ele seria um pouco mais moderado. Inclusive ele assim se considera também. Só que na mídia americana, só pra lembrar pra você e pra você também, mesmo quando nas pesquisas aparece lá que o Bernie Sanders é um extremista de esquerda, ele ganha do Donald Trump na pesquisa. Pela primeira vez nos últimos dois anos aí do governo do Donald Trump, a gente conseguiu ver algumas pesquisas nos últimos seis meses em que o povo americano reprova o governo do Donald Trump. E sobre a questão de não saber quanto vai custar, o Donald Trump, ele não tá preocupado com o pobre americano, com o negro americano, tampouco com o latino. A maior prova disso, Holliday, é que não teve a ameaça à instituição da democracia nos Estados Unidos. Aí você teve, por exemplo, impedimento de vários países do Oriente Médio, ele queria impedir que alguns países ingressassem aos Estados Unidos. Aconteceu também a questão lá dos dormitórios que ficavam imigrantes ilegais, jogados no chão como se fosse cacauro. Ele separou o pai dos filhos. Recentemente chegou agora, por exemplo, uma levada de brasileiros que foram viver o sonho americano e disseram que nunca mais vão pra lá. E sobre a questão do Bernie Sanders, como ele consegue mobilizar bem também a opinião pública, mesmo não recebendo dinheiro de Wall Street, porque o Wall Street não gosta dele, ele também não gosta do Wall Street, ele até agora já arrecadou 160 milhões de dólares em doação e só no mês agora de fevereiro arrecadou 46 milhões. E o Holliday disse que ele aprovou três projetos, só que ele citou só dois. Porque o terceiro foi um projeto que ele fez com o Jim Klamber, que aumentou o atendimento, por exemplo, da população americana no Obamacare. Então como esse é um bom projeto, óbvio que ele ia citar pra vocês. Bom, vamos lá. Primeiro que é engraçado ver o Guga falando como uma coisa pejorativa, assim. Primeiro que ele pega o negócio de um livro e aí é um monte de xingamento, mas efetivamente nenhum dado sobre política pública. Nenhum indicador, ah, um auxiliar foi lá. Não, eu não fiz nada. Opa! Você fez uma análise sua. Você fez uma análise sobre política pública dele, sobre discurso dele. Eu não peguei um livro de alguém que falou alguma coisa sobre ele com uma série de atendimentos. Eu peguei alguém que tem mais credibilidade que você. Muito mais credibilidade que você. E aí você fala, é um viciado em televisão. Pô, Guga, você se fez na televisão, velho. Tem vergonha na sua cara, velho. Você foi em programa de troca de casal agora, com a sua mulher lá e passou vergonha também. Agora não, faz o quê? Passou vergonha não, deu muito certo. Foi lá a mulher que você acordava à tarde, porque você não lavava a louça e não cuidava dos filhos, velho. Olha só como é que ele faz, ele mistura com uma história que não tem nada a ver com o negócio pra zoar. É um joeira. É um joeira, né? E aí é engraçado ele falar também que, ah, não, mas o Sanders fez-se em todos os cenários do Trump, da pesquisa, já ouvi essa história em algum lugar, né? O 99% de chance da Hillary vizinha. Eu caí nessa, eu caí. Não, tá tudo garantido, a Hillary vai ganhar. Mas ele não tá se dando a questão desse feno, por exemplo, que acabou com os 99%, né? Vai ganhar, aí tá tudo certo, vai ganhar, beleza. E, enfim, e mais, né? E mais. Ele coloca também, tem um social-democrata, mas como é, peraí? O diabo social-democrata defende, assim, uma hipertachação de todos os setores da economia americana. O diabo social-democrata defende como ele defendeu que todos os alimentos e a renda fossem distribuídas conforme a necessidade de cada um ignorando completamente qualquer tipo da lógica de mercado de quanto receberia o salário de acordo com a sua produção. Vocês só conseguem bater no Sanders. No Joe Biden, vocês não têm nada pra falar. E ele deve ser candidato. O Biden é o filho dele. É, o escândalo de corrupção da Incrânia, né, Paulo? É um ótimo assunto. Tráfico de influência. Isso mostra, na verdade, que o Bolsonaro e o Trump têm algo em comum. Eles não governam, né? Eles se vingam. Essa é a verdade. Eles usam o governo para se vingar de quem é a oposição, de quem é o adversário político. E esse é mais um exemplo de um abuso de poder que deveria ter levado ao impeachment se ele não tivesse maioria no Senado, o Trump. E que sim, que mostra como é que funciona um sociopata. Já que você tá falando que são só adjetivos, a gente tá vendo na prática como é que funciona um sociopata. Ele usa o governo pra tentar investigar o filho de um adversário político dele. Opa, não foi o governo. É assim que ele faz. Ele usa a máquina do governo pra pressionar outro país a investigar. É o governo que ele tá usando do mesmo jeito. Pra pressionar outro país a investigar. Ele tá fazendo... Isso não deixa de ser um abuso de autoridade e não deixa de ser completamente imoral ou antiético. Agora, o Bolsonaro, ele é um... E a culpa efetivamente em um tráfico de influência de um Biden pro filho ser precisado em pensar que está tão grande. O Trump, ele não é só um câncer pros Estados Unidos. O Trump é um câncer pro mundo inteiro. O Trump, graças a ele... Eu tô apoiando qualquer coisa contra o Trump. Você contra o Trump, eu votaria. Qualquer um contra o Trump, eu votaria. Porque o Trump é um câncer não só pros Estados Unidos, pro mundo inteiro. É o que, aliás, com reflexo pro mundo inteiro. O Bolsonaro foi eleito na esteira desse discurso da extrema-direita que ganhou as redes sociais a partir de lá. Então é claro que ele não é ruim só pra aqui. Ele é ruim pro mundo inteiro. É um problema pro mundo todo. Só que o negócio é engraçado, porque tem todo aí esse discurso de que o Trump é um perigo e tudo mais. Mas nos últimos anos, e até mesmo eu arrisco a dizer, comparado inclusive com o governo Obama, os negros nunca foram tão beneficiados pelo crescimento americano como aconteceu nos últimos anos. Os negros estão com o Sanders. até setembro do ano passado, tinha crescido em quase 3%, algo que não acontecia há muito tempo por conta da crise de 2008. Mas você tá roubando do Obama esses loucos. Pelo amor de Deus, o Trump tá concluindo os quatro anos agora. Os Estados Unidos estavam numa recessão que começou a sair em 2009 graças ao Obama, que ninguém acreditava que fosse sair em tão pouco tempo. As políticas do Obama não resolveram a ressaca da crise. A ressaca da crise foi resolvida agora há pouco. Não, mas independente disso, voltando ao caso do impeachment, por exemplo, o advogado do Trump no impeachment, ao contrário do que aconteceu aqui no impeachment da presidente Dilma, não foi um partidário do Partido Republicano. Foi o ex-advogado de O.J. Simpson, um caso que foi utilizado como exemplo pelos democratas de como os negros eram injustiçados nos Estados Unidos. Em 2016, esse advogado defendeu a eleição de Hillary Clinton, continua afiliado no Partido Democrata, defende os candidatos do Partido Democrata e mesmo assim defendeu o Trump no impeachment. Mais uma demonstração de como os democratas estão desesperados pra derrubar o Trump. Utilizaram de uma arma que era fraca, eles sabiam que era fraca, e mais do que isso, eles não tiveram o apoio nem sequer da sua própria base em favor do impeachment do Trump. Bom, falar isso é fácil. Onde o Donald Trump tem a maioria no Senado, né? Óbvio que não iria passar. O impeachment do Trump foi uma encenação que todo mundo sabe. Sobre a questão, por exemplo, da candidatura do Biden versus o Ben Sanders, nos Estados Unidos é meio complexo você entender essa questão da política, porque muita gente pensa que só existem dois políticos, o democratas e o republicano. Mas não. Existem outros, inclusive o Ben Sanders foi o político independente que mais permaneceu em um mandato e ele nunca teve uma ligação tão próxima com o democrata. Se aproximou, tentou na última eleição e agora quase consegue. Por que eu tô falando pra vocês quase consegue? Porque o Jimmy Kleinberg, que inclusive fez o projeto que o Holliday esqueceu de citar aqui pra vocês da ampliação do ObamaCare, ele acabou manifestando o apoio dele ao John Baden. Então por causa desse apoio, 50% dos negros disseram que decidiram votar no John Baden por conta disso, por causa do apoio do Jimmy Kleinberg. Outra coisa também que existe, que vocês talvez não saibam, é que o Baden passa, nos últimos 20 anos ele tem passado férias na região da Carolina. Então por conta disso, ele tem uma aproximação, digamos assim, com esse povo. E nos bastidores, o Barack Obama ligou pro Pete Birajet, sei que fala o nome dele, né? E ligou também pra Amy Klobuchar, pedindo pra que ele tirasse a candidatura e apoiasse o John Baden. Se não tivesse o submundo da política, que o pessoal do MBL conhece bastante aqui, provavelmente o Ben Sanders estaria como o candidato que derrubaria o Donald Trump. E uma coisa perigosa pra você, só pra encerrar minha fala. Na Califórnia, 44% dos jovens disseram que é ou Bernie ou Buss. Se não botarem o Bernie Sanders pra ser o candidato, eles não vão votar no John Baden. E o Trump vai ganhar. Vamos lá. Na verdade, a grande questão do eleitorado democrata dentro das prévias é votar em quem é capaz de derrubar o Trump. E o fato é que, apesar de todas as pesquisas que vocês colocaram, a maior parte dos democratas não acreditam que o Sanders pode vencer o Trump numa eleição. Porque a maior parte é corporativista. A maior parte é corporativista, recebe investimento de Wall Street. Você chama de submundo da política uma coisa que é decisão do voto. Ah, mas tal político apoiou o Biden e por isso o Biden conseguiu o apoio de tal Estado ou de tal segmento social. Mas todos os Estados Unidos, a questão dos delegados é diferente do que na nossa democracia. Isso, mas é voto. Não necessariamente o voto na urna do povo reflete o apoio dos delegados. Mas ele aceita o sistema como ele é. Ele está concorrendo nesse sistema. O sistema é esse desde a data que ele está lá até hoje. Sim, mas é democracia. Está virando bagunça, galera. Está virando bagunça. Vamos terminar. Não tem nada de submundo. É absolutamente democrático. É um sistema tradicional que eles têm lá há muito tempo e que, inclusive, o Sanders legitima esse processo ao participar dele. Concordo com você. Como você acabou de colocar, não tem nada de submundo da política. Obama ligando nos bastidores para tentar sabotar a candidatura do Bernie Sanders. Então o Obama é um maligno ali, subversivo, que fica lá querendo colocar os outros. Você acha que o Obama ia ganhar seu apoio de Wall Street? Você acha que o Lula ia ganhar em 2002 sem aquela carta? E colocar mais também. Há um mundo em risco com o Trump, não sei o quê. O Trump tem uma política muito menos hawkish, muito menos intermensionista internacionalmente do que o próprio Obama. É, quase invadiu a Venezuela. Foi por pouco. Chegou a ensaiar uma invasão a Venezuela. O Trump é tão ruim. A gente vai ter que acabar, galera. Está acabando o tempo. O Trump é você jogando videogame. Ele ficou sabendo que o Assad tinha usado arma química lá na Síria. Aí ele vira e fala, vamos matar esse cara, gente. E aí o pessoal quase ri. Se você for ler as histórias do Trump, uma delas é esse. O cara é uma piada, ele não sabe o que fala. O Sanders é você jogando videogame. O controle está desconectado e o controle está jogando. É, o Sanders, ele é um cara que realmente é um outsider. Ele sim é um independente que agora está tentando concorrer pelo Partido Democrata. É muito difícil porque ninguém do partido vai querer ele, já que ele não é um cara tradicional daquele partido. Agora, para terminar, gente, acabou. Não dá mais tempo. Quem tirou os Estados Unidos da recessão, que foi até a princípio pior do que a quebra da Bolsa da década de 30, foi o Obama. O Trump é uma pessoa que roubou dele, sim, esse status de quem recuperou a economia dos Estados Unidos. E ele usa, sim, a economia e o medo para continuar conquistando eleitores como vocês dois. Foi a ideia que você até quebra. Obrigado.